Programa do Rubão Notícias e Informações na Internet, sempre com muita credibilidade. Em busca da pauta, em busca da notícia, ao lado do Wilson Diniz, presidente da Prece. A Prece vai realizar, em parceria com o governo do estado do Ceará, um seminário de energia renovável. Queria que você falasse um pouco sobre essa pauta tão importante para nós, cearenses. Bom, nós temos no dia 20 agora desse mês de agosto, às 9 horas lá na Prece, nós temos lá um encontro com vários municípios que já têm projetos na área de energia renovável, tanto a fotovoltaica como a eólica, e nós teremos lá a presença do nosso secretário do Desenvolvimento Econômico, o Maia Júnior, onde nós iremos falar sobre as vantagens desses empreendimentos, assim como também a receita que vai ser aumentada na arrecadação de imposto através da implantação desse novo projeto. Prefeito, essa é uma possibilidade de utilizar as alternativas positivas que o estado tem. Sol, muito sol, existe o sol aí gerando energia. E também o Banco do Nordeste que está hoje fazendo programas de financiamento desse tipo de produção energética e de linha de produções para até empresários, pessoas que trabalham na agricultura, não é isso? Nós precisamos de encontrar alternativa, o parceiro, os bancos, que são as entidades que podem financiar isso aí, como o Banco do Nordeste e outros bancos, a gente está aqui na expectativa que isso possa acontecer da melhor maneira possível. Então, são empreendimentos importantes. Há toda uma expertise da Secretaria do Desenvolvimento Econômico de poder trabalhar e ajudar, a informar e fazer com que os municípios possam receber esses empreendimentos. Então, nós vamos querer aqui, nesse seminário, aprender, fazer com que esses empreendimentos, eles tenham facilidade de chegar e ser implantados nos municípios de Cearense. Então, o objetivo da APRECE é levar os prefeitos, que já têm esses projetos, para que esses projetos sejam implantados da maneira mais rápida possível, para que a gente possa trair tanto esses investimentos, como também trair dividendos com relação ao imposto para os municípios que vão ser instalados. Outro ponto importante é o seu município. O seu município, com suas dificuldades mesmo, você consegue ter pautas positivas e propositivas em relação ao bom trabalho. O senhor recebeu um prêmio lá em Brasília, o prêmio Prefeito Empreendedor. O que você vai falar sobre essa premiação, professor? Esse é um grande projeto lá que nós temos, já há algum tempo que a gente vinha perseguindo. A gente tem uma grande parceria lá com o Sistema S e aí as dificuldades do nosso campo e da cidade. Então, a gente fez um grande objetivo em 2013, que foi de começar a preparar e capacitar a nossa gente. Então, nós temos aí o SENAC, o SEBRAE e o SENAC. Todos eles fazendo um grande trabalho de mutirão para a gente capacitar. Estabelecemos áreas prioritárias no campo. E esse projeto nós aprovamos no SEBRAE ao longo desse tempo. Começamos com a capacitação, depois estimulamos essas pessoas a produzir e agora, nesses últimos dois anos, a poder comercializar. Então, fechando todo o signo da cadeia de capacitar, produzir e comercializar. Então, no último ano, nós recebemos aí, com grande honra, o SEBRAE, Prefeito Empreendedor de Pequenos Negócios no Campo.